A Aranópolis foi criada lá em 2014, hoje por causa da falta de recursos enfrenta uma das piores crises e é realmente lamentável. A corporação que atende por ano cerca de 15 mil ocorrências está pedindo socorro e melhorias, vamos ver. Os problemas vão desde o socateamento da frota à falta de manutenção do prédio histórico, onde está a sede da Guarda Municipal. Não estamos conseguindo utilizar as nove viaturas todos os dias. Hoje a gente sai em torno de cinco viaturas para atender a ocorrência diariamente. Então cinco viaturas e duas motos para atender 500 mil habitantes em Florianópolis. A Prefeitura se defende. Nós colocamos os salários em dias, compramos equipamentos, compramos novos uniformes, estruturamos a Guarda para poder realizar blitz da lei seca, que até então não estavam realizando. E obviamente que a gente busca agora resolver o problema da falta de veículos. Uma nova licitação de quase um milhão de reais para a compra de dez veículos novos será lançada no dia 11 deste mês. O número é suficiente para suprir a demanda do efetivo de 20 profissionais por turno, mas não a necessidade de uma população de 500 mil habitantes. Quando foi criada a Guarda Municipal, a expectativa é que o efetivo até 2017 chegasse a 800 guardas em atuação. Mas desde 2016 ninguém é chamado. Hoje são 164 profissionais que reclamam da falta de valorização. Nós precisamos valorizar quem está. Nós temos uma perda em torno de 10 a 15% de efetivo anualmente. Por condições de salário. As progressões não estão sendo pagas. Nós não vamos trazer pessoas novas sem expectativa de crescimento numa carreira que é prevista em lei. Quando assumimos, a prefeitura tinha a pior gestão fiscal do Brasil, dentre todas as capitais. Um comprometimento de quase 60%, acima do limite legal da lei de responsabilidade fiscal. Já reduzimos para 51,7%, mas ainda estamos acima do limite prudencial, que impede novos chamamentos de concursados pela prefeitura de Florianópolis.